Filtro canister Esse vídeo vai ser com o intuito de mostrar como se monta o filtro estéreo. Basicamente, o filtro canister, ele vem na caixa, normalmente, ele vem com um manual e leis e alguma coisa em português de como se monta. Ele vem fechado, envolve o meu monte, ele vem em roupa em plástico, e vem também com a caixa de acessórios. O barca gelo, ele também vem com um acessório a mais, que é uma base que a gente coloca, às vezes, quando molha, para acabar não molhando o próprio piso do aquário. Então, nós aqui temos os acessórios, que eu vou estar explicando um por um. Bom, e a caixinha? Primeiramente, então, a gente pode estar mostrando aqui as ponteiras. O filtro, ele já vem com as ponteiras iniciais, que são dele mesmo. E depois, essas ponteiras, nós acrescentamos na mangueira. As ponteiras. Aqui também vem as ventosas e as ponteiras, onde nós acrescentamos as ventosas e as ponteiras que a gente acrescenta também, para que não ocorra a sucção dos peixes. Isso aqui a gente vai estar mostrando detalhadamente. E também vem esse acessório aqui, ele serve para quê? Para que a gente possa estar colocando adequadamente no aquário. Então, todos eles vão ser ligados na mangueira também. Aqui vem uma coisa muito interessante nesse filtro da gelo. Ele vem com esse selante. O que seria esse selante? A gente pode estar utilizando ele aqui dentro do filtro. Eu vou estar mostrando depois. Vem uma borracha de vedação. Então, a gente pode estar usando esse selante aqui, para ajudar a lubrificar toda a borracha. Então, agora, primeiramente, antes de a gente colocar a água, antes de botar o filtro para rodar, a gente precisa ver se o filtro está montado corretamente e ver se já está com todos os componentes. Esse filtro aqui, ele faz três tipos de filtragem. Biológica, química e mecânica. A biológica, ele usa a cerâmica. A mecânica, usa a lã. E a química, vai o carbono ativado. Então, a gente abre o filtro. A hora que abre, vem e solta delicadamente. Aqui dentro, então, o que a gente tem? É o cabeçote. Normalmente, no cabeçote, vem marcando o modelo, 6010 ou 220. E vem também falando a voltagem dele, para ver qual o consumo. Então, aqui dentro, nós temos, nesse filtro aqui, então, ele é composto de três camadas. São três, são três compartimentos. Onde, no primeiro, vem uma esponja mais grossa e vem também a lã. No segundo, vem lã e biologia. E no terceiro, nós vamos ter também lã e mais biologia e carvão ativado. Correto? Como se monta, então, o filtro? Ele deve partir do seguinte princípio. Primeiro, a gente coloca lã, porque vai fazer a filtragem mecânica. É a primeira. Segundo, o carvão. E a terceira, a gente coloca a biologia. Só que, como dá para ver aqui, no caso, o carvão ativado, ele vem fechado. E o carvão ativado, é sempre interessante, a gente está passando ele em uma água antes. Pode ser uma água da torneira mesmo, para tirar as partículas grossas que se formam nele. Então, no caso, para tirar aquele pozinho. Então, aqui, a gente vai usar um balde mesmo. A gente vai passar no balde, até ver que tirou aquela parte bem grossa mesmo da sujeira. Eu vou deixar ele aqui, então. Enquanto isso, a gente vai montando as outras partes, então. Então, vai ficar, no caso, de baixo para cima. Vai ficar, aqui, a gente, o próprio filtro, ele já disponibiliza essa lã com a cerâmica que a gente utiliza. Hoje em dia, também, utiliza-se muito bioglass. A gente pode estar utilizando. É melhor do que a cerâmica. Sempre, na hora que for montar, observa o filtro. É interessante observar isso daqui também, que é a sucção. Então, às vezes, se você montar assim e você perceber que tem o cano do filtro que está do lado contrário, então, corrija. Então, no caso dessa marca, sempre o cano vai ficar aqui para frente. Então, a gente encaixa a primeira parte. Agora, depois que eu já tirei, a gente vai encaixar... A gente vai colocar, então, aqui o carvão, mais uma camada de lã, encaixa a segunda parte. Lembrando que o filtro canister, ele tem a vantagem de a gente poder colocar... A grande vantagem do filtro canister é a capacidade dele em armazenar elementos. No caso, elementos filtrantes. Lã, carvão e a cerâmica. Esse é o grande diferencial. Veja aqui se está tudo encaixado. Agora, por último, a gente coloca, então, a... No caso aqui, a terceira camada, de baixo para cima, onde tem uma esponja mais grossa e as lãs. Lembrando também que pode estar sendo acrescentado esse cercado aqui, que ajuda a... Que os elementos não saiam do filtro. No caso, às vezes, você coloca o carvão solto, ou a própria cerâmica mesmo, ele ajuda a segurar. Então, depois que está encaixado aqui, a gente pega, vê se o... No caso aqui, o cano receptor, onde a água vai sair do aquário, está bem encaixado. Se ele já estiver encaixado, sempre confirma se a borracha, ela está dentro do filtro também. Essa daqui é a borracha que vai fazer a vedação. Aqui é por onde a água, aqui no caso seria, desse filtro exatamente, seria onde a água passaria se tivesse uma ultravioleta. Como não tem, então a água entra por aqui e ela sai por aqui. A gente vem e encaixa. Após encaixado, a gente pega e fecha. Pode dar pausa. Bom, agora a gente vai para a segunda parte. A primeira, então, a gente montou o filtro. A segunda parte, nós vamos montar os acessórios do filtro e encaixar também no filtro. Bom, então, a gente pode começar primeiramente encaixando aqui os suportes das ventosas. Essas ventosas, elas vão ajudar a segurar os canos que capturam a água e jogam no filtro e os canos que devolvem a água no filtro. Bom, logo após esse daqui, a gente termina. Tem também, junto dele, bem mais aqui dentro. Quer fazer de novo? Acho melhor. Bom, agora nós vamos falar, então, da montagem dos acessórios do filtro no filtro canister. E depois, a montagem do filtro canister no aquário. Então, o filtro, ele vem com as ventosas. As ventosas dessa marca vêm solto. Então, a gente pega aqui e encaixa. Todos os outros aqui já estão encaixados. A segunda coisa que a gente pode estar fazendo, então, é pegar a mangueira e soltá-la. Então, é uma mangueira para captação e a outra mangueira para devolução da água. Nessa marca, observa-se que as mangueiras têm um calibre, um diâmetro diferenciado. Aonde a mangueira que capta a água tem um diâmetro maior e a que devolve a água tem um diâmetro menor. Então, a gente simplesmente pode vir e encaixar aqui, encaixar nessa parte. Você pega aqui e encaixa. Vamos começar com a outra. Tchau. 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 Tchau.